Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 14 versículo 1, 15 a 47 Faltavam dois dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam o modo de prender Jesus e matá-lo à traição, pois diziam Não na festa para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava sentado à mesa em Betânia, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela o quebrou e derramou o conteúdo na cabeça de Jesus. Alguns que lá estavam ficaram irritados e comentavam Para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para dar aos pobres e se puserem a censurá-la. Jesus, porém, lhes disse Deixai-a em paz Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo Os pobres sempre tendes convosco e podeis fazê-los o bem quando quiseres Mas a mim não tereis sempre Ela fez o que estava ao seu alcance Com antecedência, ela embalsamou o meu corpo para a sepultura Em verdade, vos digo Onde for anunciado o Evangelho no mundo inteiro Será mencionado também em sua memória o que ela fez Judas Iscariote, um dos doze, foi procurar os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram dar-lhes dinheiro Judas, então, procurava uma oportunidade para entregá-lo No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal Os discípulos perguntaram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Jesus enviou, então, dois dos seus discípulos, dizendo-lhes Ir de a cidade Um homem, carregando uma bilha de água, virá ao vosso encontro Seguiu e dizei ao dono da casa em que ele entrar O mestre manda perguntar Onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele, então, vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada Lá fareis os preparativos para nós Os discípulos saíram e foram à cidade Encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal Ao anoitecer, Jesus foi lá com os doze Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse Em verdade vos digo, um de vós vai me entregar Aquele que come comigo Eles ficaram tristes e um após o outro começaram a perguntar Acaso serei eu? Jesus lhes disse É um dos doze, aquele que se serve comigo do prato O filho do homem se vai, conforme está escrito a seu respeito Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção, partiu e lhes deram, dizendo Tomai, este é o meu corpo Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam E disse-lhes, este é o meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos Em verdade, não bebereis mais do fruto da vindeira Até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus Depois de cantarem o salmo, saíram para o monte das oliveiras Jesus disse aos discípulos Todos vós caireis, pois está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia Pedro então disse Mesmo que todos venham a cair, eu não Respondeu-lhe Jesus Em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante duas vezes Três vezes me negarás Pedro voltou a insistir Ainda que eu tenha de morrer contigo, não te negarei E todos diziam a mesma coisa Chegaram a uma propriedade chamada Getizemani Jesus disse aos discípulos Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a sentir pavor e angústia Jesus então lhe disse Sinto uma tristeza mortal Ficai aqui e vigiai Jesus foi um pouco mais adiante Caiu por terra e orava Para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele Ele dizia Abá, pai Tudo é possível para ti Afasta de mim este cálice Mas seja feito não o que eu quero Porém, o que tu queres Quando voltou, encontrou o discípulo dormindo Então disse a Pedro Simão, estás dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e orai para não cair de tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Jesus afastou-se outra vez e orou Repetindo as mesmas palavras Voltou novamente e encontrou-o dormindo Pois seus olhos estavam pesados de sono E eles não sabiam o que responder Ao voltar pela terceira vez, ele disse Ainda dormi e sem descansar? Basta, chegou a hora Vede, o Filho do Homem está sendo entregue Às mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos Aquele que vai me entregar está chegando Jesus falava quando chegou Judas, um dos doze Acompanhado de uma multidão com espadas e paus Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos O traidor tinha combinado com eles um sinal É aquele que eu vou beijar Prendei-o e levai-o com cautela Chegando Judas, logo se aproximou e disse Rabi E beijou Então eles lançaram as mãos em Jesus e o prenderam Um dos presentes Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a ponta da orelha Tomando a palavra, Jesus disse Viestes com espadas e paus para me prender Como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no tempo Ensinando-o e não me prendestes Mas isto acontece para que se cumpra as escrituras Então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram Um jovem o seguia coberto só de um lençol Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu-no Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os sumo sacerdotes, os anciãos e os escribas Pedro tinha seguido Jesus de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo Os sumos sacerdotes e o sinério inteiro procuravam uma testemunha contra Jesus para condená-lo à morte Mas não encontravam Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele Nós o ouvimos dizer Vou destruir este santuário feito por mão humana E em três dias construirei um outro não feito por mão humana Mas nem assim recordavam os depoimentos deles O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus Nada tens a responder ao que estes testemunharam contra ti Jesus continuou calado e nada respondeu O sumo sacerdote perguntou de novo És tu, Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu Eu sou E vereis o Filho do Homem sentado à direita de todo o poderoso Poderoso, vindo com as nuvens do céu O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste-se a blasfêmia Que vos parece? Então todos o sentenciaram réu de morte Alguns começaram a cuspir nele Cobrindo-lhe o rosto Batiam nele e diziam Profetiza Os guardas também o receberam a tapas Olha só Abaixo Sempre Obrigado.